E aí, pastor Teófilo, uma boa noite para o irmão. Tive o dia todo fora e estou aqui para prestar a sua homenagem para o irmão. Enquanto o irmão completa mais um ano de vida, tá? Que Deus abençoe o irmão. Que o irmão continue tendo toda esta garra, vencendo todos os desafios, todos os sonhos, todas as barreiras, tá? Que cada dia mais o irmão possa continuar sendo esta bênção no meio da nossa ordem, na vida da igreja, na vida da sua família. É o que o pastor Danilo deseja, todo sucesso, tá? Todas as realizações, que tudo aquilo que está no coração de Deus possa continuar cada dia mais cumprindo na vida do irmão. Que Deus o abençoe poderosamente. O irmão tem sido para mim realmente um modelo, né? Para que eu possa estar espelhando no meu ministério. Que Deus o abençoe poderosamente. É o que eu desejo, tá? Muitas felicidades do fundo do meu coração. Deus o abençoe. Um abração pro irmão. Tchau.